Um outro tipo que eu vou mostrar aqui simplesmente para representar todos os tipos que a gente tem aqui, os principais tipos em TypeScript, é justamente o tipo n. Mas assim, eu realmente recomendo que você não utilize, a não ser que sejam casos muito, muito específicos, mas no geral evita utilizar. Sempre que puder não utilize. Então para mostrar aqui o n, eu vou criar um novo arquivo, n.ts. Vou criar uma função, aqui de show.log, nela aqui nós vamos receber um message, por enquanto eu vou falar que ele é do tipo string, vou falar que o retorno desse cara é void. Então aqui eu pego um console.log, pego o nosso message e faço um log dele aqui, beleza. Aqui eu chamo a show.log, faço um qualquer coisa e já vai funcionar. Por que está dando erro aqui? Porque a gente já tem show.log em outro arquivo aqui, então eu posso fazer aqui um export. Pronto. Vamos compilar isso daqui para ver. Tsc. Aqui agora eu vou pegar o nosso n. Beleza, está aí tudo normal. Mas, por exemplo, se eu quiser trabalhar com vários tipos aqui, eu podia utilizar aquilo que a gente já viu, união de tipos. Então eu posso falar, vou receber um string ou um number. Mas aí depois eu tenho que receber, por exemplo, um number, eu tenho que receber, por exemplo, um array. Eu posso receber vários tipos. O que a gente precisa fazer nesse caso? Passar todos os tipos aqui ou deixar genérico. Falar, não, esse aqui vai ser um tipo n. É justamente o que esse console.log faz. Nele, o tipo de valor que você faz aqui é justamente um tipo n. Então veja, o tipo é n. Então tanto faz o que você passar. Se é um array, se é um string. Então você pode passar qualquer tipo que ele vai se virar. Então muito cuidado ao utilizar isso daqui. Vou deixar aqui. Evite ao máximo utilizar o tipo. Então sempre que você puder, evite utilizar. Então agora eu posso passar qualquer tipo, seja string, number, array, o que eu quiser passar pra cá, ele vai pegar e vai se virar. Vou dar um ctrl j. Compelho de novo. Pado aqui e tá aí. Funcionando da mesma forma, porém esse que é o tipo n. Funcionando da mesma forma, porém.